Cara, nós estamos num momento aí de vai ter prova, não vai ter prova, quando que vai voltar o concurso do DPEM E a galera quer muito saber isso, concurso do DPEM, concurso do DPEM, concurso da PRF, concurso da PF Só que isso também são coisas que te atrapalham o teu estudo E eu vou falar sobre isso lá na frente, beleza? Eu falei sobre jornada várias vezes, jornada, caminhada, processo Cara, quando você se alimenta daquilo que você quer, vai ter prova, não vai ter prova Porra, Glauber, como é que foi teu primeiro plantão? Como é que é trabalhar na Penitenciária Federal? Você vai muito pra missão, vai pra escolta? Isso é nota 10, cara, isso aí te ajuda Por quê? Porque você está vivendo aquilo que você... Ou melhor, você está consumindo aquilo que você quer viver Quando você está consumindo aquilo que você quer viver Você está vivendo a sua jornada Não é só estudar Não trata aqui só de sentar e estudar É muito mais complexo Falei isso no meu primeiro podcast Não é só sentar e estudar, irmão É muito mais complexo que isso Tem muito mais coisas envolvidas Então, viva a sua jornada Alimente-se daquilo Cara, como é que foi na minha vida? Eu resolvi que eu ia estudar pra concurso Final de 2012 Fiz igual todo mundo faz Ano que vem eu vou estudar pra concurso Ano que vem eu vou ser polícia Eu comecei a estudar em dezembro? Não Comecei a estudar em janeiro É isso Ser humano Normal Só, cara Que antes de eu começar Eu comecei a pesquisar curso Vídeo no YouTube As matérias que caiu Qual era o salário Quando foi o último concurso Como é que era o padrão da prova Como é que eram as questões No caso do CESP Certo e errado 120 questões Quais concursos estavam em aberto Eu fiquei Dezembro Tero Vendo isso Fortalecendo a minha decisão Fortalecendo a minha tomada O meu projeto A minha empreitada A minha jornada Vigou Janil Aí vem festa Vem aquelas resenhas Festa de Réveillon Carnaval Praia E aí você vai sendo conduzido Pra outras coisas, né? Vida Entretenimento Pra um lado Pro outro Até que no dia 15 de janeiro Eu comprei o curso Sentei E comecei a estudar Tá? Em tese Eu já tava um passo à frente Da maioria dos concurseiros Que começam a estudar Porque eu comecei a estudar Já tendo um monte de informações Só que aí Eu vou te contar hoje Que na verdade Eu ainda tava muito atrás Muito atrás Do que eu deveria estar Porque eu não sabia Técnica Eu não sabia Um monte de coisa Mas Eu comecei a viver A minha jornada Desde o momento Que eu pensei assim Cara, eu vou estudar Pra concurso Mas essa é a minha história Porque foi planejado A sua pode ser diferente Porra, fui demitido Eu fui demitido Eu olhei pra um lado Botei currículo Dois meses E não tenho emprego E não tenho emprego Eu vou estudar Beleza Só que Decidiu que agora Você vai estudar Então Viva a tua jornada Alimente-se daquilo Que você quer pra você Veja notícias de concurso Veja vídeo Leia livros Que vão te ajudar Seja com técnica de estudo Com motivação Se alimente dessas coisas Concurso, 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 concurso Veja relatos Histórias de sucesso De pessoas que foram aprovadas Veja coisa de curso Avalie um curso O outro E faça 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 Viva a sua jornada Entendeu? Isso faz parte De você se alimentar Daquilo que você quer Vai ser mais fácil Fala aí, Volta Então Vale ressaltar Eu também estudo pra concurso Você já assistiu em outros vídeos Que Que eu estudo, né? E vale ressaltar Que O interessante mesmo É você mergulhar Nesse assunto de concurso E Ter em mente Que você quer Focar Eu quero polícia federal Eu quero polícia civil E Mergulhar Nesse universo mesmo Porque Como o nosso amigo Geraldo Neto falou Estudar pra concurso É Você trocar a roda do carro Com o carro em movimento Com o carro em movimento Porque você nunca Você nunca Você vai achar O tempo certo As coisas nunca vão estar favoráveis Uma hora é o relacionamento Que dá o problema Outra hora é o trabalho É Seu ciclo de amizade Seu ciclo familiar Então assim Você tem que pegar E tem que fazer É isso aí É isso aí É isso aí E quanto mais Envolvido você tiver Quanto mais Sabedor Da tua missão Você for Vai ficar Não é que vai ser fácil Vai ser menos difícil As coisas vão acontecendo Carro em movimento E você tá trocando pneu ali Porque não pode parar As coisas vão acontecendo Então Alimente-se daquilo Que você Quer pra você Que vai contribuir com você Coisas que te afastam do estudo Joga fora Ou Bota na gaveta Na caixa Pra você Ver isso depois Se alimentar disso depois Vibra Vibra Acredite O que que eu fazia Porrada na cara Direto Tu vai conseguir Porra Você Eu gritava É doidão Loucão É Cara Faça um exercício Faça um exercício mental Aí Pensa em coisas ruins Negativas E lamente Lamenta Ó Cabeça baixa Aquela música triste Cabeça baixa Caramba Cara Tá difícil Faz isso Faz isso Dois minutinhos Um minuto E vê como é que você vai ficar Pesado Pesado Triste Aí depois você começa a estudar Aí depois você para pra estudar E veja como é que vai ser teu estudo Agora Começa a estudar Irmão Vibrando Caralho Vou conseguir Tapa no peito Que sede Irmão Aquela música Aquele vídeo motivacional E aí vai estudar Como é que vai estar tua energia Teu estado Não é só isso Eu sei que não é só isso Mas Passa isso Vibra Motives Motivas Motives Motivas Motives 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 Entendeu? E eu escrevi motives É escrevi eu sei Só não sei falar Entendeu? E vai comemorando Porra Tua conquista Ah que conquista Glauco Tua fudido Não passei nada Não? Tá quanto tempo estudando Guerreiro? Três meses? Um ano? Comemora Porra Tu conseguiu Chegar Completar um ano De estudo E teu amigo Da rua Que cresceu contigo Do prédio Da faculdade Teu primo Tá estudando Quanto tempo? Não tá estudando? Comemora Porra Você conseguiu Tomar a decisão E praticar Por um ano A grande merda Não foi aprovada Não foi ainda Mas vai ser Agora para Para Desiste Fica puto Fica triste Baixa o ombro Chora Lamenta Tomou no cu Tá pior do que seus amigos Do que seu primo Pelo menos eles ficaram um ano vivendo E você jogou um ano da tua vida fora Quanto tempo